Disney Junior apresenta o momento mágico da Princesa Sofia Uma malvada feiticeira ameaça Enxantia E Sofia necessitará do poder do seu amuleto para proteger o reino Ei Sofia, o teu amuleto está... tipo... Já viste? Será? A Branca de Neve Uau! Então, olá! Sofia, porquê que o amuleto se trouxe aqui? Não há nenhum problema Tu tens mesmo a certeza? Uma vez, uma velhota veio à minha casa oferecer-me uma maçã Mas afinal, ela era a minha madrasta disfarçada E a maçã tinha veneno Ela estava disfarçada As pessoas nem sempre são o que parecem, Sofia Por isso, tem cuidado e confia nos teus sentimentos Não interessa o que os outros dizem Pouco, tu não disseste que a feiticeira te estava a levantar suspeitas? Aham, e está Então tu tens de fazer alguma coisa, antes que seja tarde Tens razão Sacha, isto não tem graça Senhora Sacha, o que é que se passa? Oh, chegaste a tempo, Sofia Senhor Ortiga, o que é que está a fazer aqui? Vem por causa do amuleto da Avalor E agora que ninguém me pode deter, tu vais dar-me um jarro, então... Foge daqui, Sofia Rosa, usa os teus ramos e folhas para fechar o castelo Com muito prazer Os ramos não mexem Ela prendeu-nos aqui, mas porquê? Nem desconfio, mas a Sofia está lá fora Temos de desimpedir as portas agora Guardas, cortem os ramos Oh, ali está a gala Quer o meu amuleto, senhora Ortiga? Venha buscá-lo É para já Oh! Oh! Ups, tenta outra vez Tu estás a tentar derrotar-me com um truquezinho de festa? Estou aqui Oh! Não! Enganou-te Era só um reflexo Conseguimos, senhor Cédric E a senhora perdeu Agora vamos libertar a mãe e o pai Flora Subiria Não! Majestade, eu olhei Mãe! Pai! Oh! Tu estás bem Cédric, salvaste-nos? Salvou, sim Bravo! Com a ajuda da Branca de Neve e de Cédric Sofia derrotou a sinistra feiticeira Usando magia contra magia Continua atento a mais momentos mágicos E lembra-te que podes desfrutar de A Princesa Sofia no Disney Junior A Princesa Sofia no Disney Junior Para desfrutar de muitos mais vídeos como este Faz clique e subscreve o canal do Disney Junior A Princesa Sofia no Disney Junior